Apresentou-se na delegacia na tarde desta quarta-feira Alexandre Souza Barbosa, motociclista que conduzia a moto envolvida num acidente com uma bicicleta na manhã do último domingo, que deixou uma vítima fatal. Alexandre Barbosa Souza estava acompanhado do advogado quando apresentou-se na delegacia de polícia civil de Presidente Vargas na tarde desta quarta-feira, 23 de outubro. A rigor trata-se de um acidente de trânsito, ele não praticou crime nenhum. Contudo, o delegado esteve na residência dele e ele não estava, ele veio aqui hoje se apresentar espontaneamente e dizer para o delegado que está à disposição da justiça. Está se colocando à disposição da delegacia e, posteriormente, se necessário, da própria justiça do Poder Judiciário. Alexandre Vulgo Jacazinho é o condutor desta moto que se envolveu no acidente com uma bicicleta na manhã do último domingo, na MA020, entrada de Presidente Vargas. Na garupa da moto, conduzida por ele, estava a vítima fatal, José Maria Aires Frazão, que morreu após o acidente. Ele foi ouvido pelo delegado que investiga o caso. Já Alexandre não quis gravar a entrevista.